Mas rapaz, a coisa que eu tinha mais raiva no mundo do tempo que eu era criança era quando eu ia pra escola e a minha mãe chegava pra me ajeitar pra ir pra escola ela me ensacava, pegava a camisa, colocava pro lado de dentro assim puxava a bermuda ou a calça comprida, colocava lá em cima no embego e eu brabo, virado no canto eu digo, eu não vou pra escola ensacado não, mas você vai rapaz quem tá lhe arrumando é eu, você vai do jeito que eu lhe arrumar vai ensacado, pronto e acabou, desensaco pra você ver e eu ia com a cara feia, toda ensacada, parecendo um juda pra escola aí pro final, eu dizia, mãe, eu queria dinheiro pra lanchar na hora do recreio ela dava 15 centavos, dizia, toma aqui, 15 centavos olha, não gasto o dinheiro todo não, viu olha Alexandre, não gasto o dinheiro todo hoje não, viu 15 centavos, bota 15 centavos na mão do menino hoje numa criança, pra você ver se ele não planeia na sua cara dá 15 centavos pra ele, dizia pra ele não gastar tudo então, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá